De acordo com o Evangelho de João, Jesus disse Esta é a vontade do meu Pai que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E no livro do profeta Isaías cita que O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Estas passagens bíblicas nos trazem a reflexão sobre morte, ressurreição e vida eterna, em um dia especial que a Igreja nos convida a rezar pelos fiéis defuntos. Este dia que comemoramos os fiéis defuntos, a Igreja Católica faz o convite à esperança a todos nós que estamos aqui, a nos unirmos em oração aos nossos queridos defuntos que passaram para uma vida melhor, no sentido de que nós, aqui também com eles, um dia estaremos na presença de Deus. Na paróquia São Salvador, em Jerusalém, uma missa foi realizada e na presença do custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, demais franciscanos, peregrinos e cristãos locais, o pároco Frei Amijá de Sabara, disse em sua homilia que devemos sempre estar perto da Eucaristia, pois Jesus prometeu que quem come deste pão e bebe deste sangue terá a vida eterna. Após a celebração eucarística, franciscanos, fiéis locais e peregrinos seguiram em direção aos cemitérios do Monte Sião, neste que não é um dia de tristeza, mas de lembrança, saudade e oração. O dia de hoje para nós é muito importante na nossa história, na história da custódia de todos os cristãos. Neste dia recordamos todos os nossos entes queridos, irmãos, familiares e amigos, que já fizeram essa passagem, que já deixaram essa terra e partiram para estar perto de Jesus. Hoje foi a comemoração dos fés defuntos e por isso venho rezar pelos meus falecedos, o meu pai, o meu tio, o meu avô e a avó. É difícil porque não os posso ver, estão longe de nós. E feliz porque se encontram numa vida melhor que a nossa. não, eu fico perto de nós, está longe de nós. E feliz porque são melhor que a nossa. Estão em maisavem FM, estão em um lugar melhor que a nossa. Não, não é?